Fala galera! Vou mostrar para vocês como ficou o novo placar com 18 displays. Então temos aqui 4 displays de 3 polegadas para a pontuação dos times, 2 displays de 1,8 polegadas para a contagem dos sets. Aqui nas laterais tem 4 displays, do outro lado também de 1,5 polegadas e atrás mais 4 displays de 2,3 polegadas. Então agora eu passei o controle aqui para trás, chave de liga e desliga, a tomada para carregar, as baterias, tem mais dois botões para o controle dos sets e as demais funções estão muito parecidos com o outro. Eu vou ligar aqui, então ele inicia com todos os displays ligados, aqui se eu pressionar o B, ele é o modo de economia de bateria. Então agora o A e o C controla o time 1, o B e o D controla o time 2. Aqui o controle dos sets, se eu segurar pressionado ele volta, ou então é só aumentar que ele volta. Se zerar o placar, ele conserva o set. A função ser pressionada, ele entra em Standby e aqui indica que ele está em Standby. Então em 10 minutos ele também desliga. o botão D pressionado, desliga o B. E nas laterais ele acompanha o placar. Time 1, Time 2, atrás também. Se tiver alguém controlando o placar, para trás da mesa, consegue visualizar. Outro lado também para quem está esperando do outro lado da quadra. Tem uma novidade nesse placar, que é a configuração para tênis ou bit tênis. Então se eu desligar, e ligar com o primeiro botão pressionado, ele inverte a função. Então agora ele está na função de tênis. A contagem é diferente. 15, 30 e 40. E o set. A mesma coisa. Desligando o placar e ligando novamente, ele permanece na configuração ajustada. Para voltar no outro modo, a mesma coisa. Segura pressionado e liga. Eu vou desligar a luz para ver como fica no escuro. E aí E aí E aí Vamos lá. Então é isso. Agora vou fazer o intermediário, que é só os 4 displays dos times e os 2 sets. Tá certo então pessoal? Até mais!